E tem cidade na região em festa hoje. Valentim Gentil completa nesta sexta-feira 76 anos de fundação. O município vizinho, a Votoporanga, se destaca pela força da agricultura, da indústria, do turismo e por ter uma população hospitaleira, como vamos ver na reportagem de Jociano Garofolo e Antônio Corti. Fundado em 3 de maio de 1943, Valentim Gentil é uma cidade atrativa e exemplo de progresso para toda a região. Município de interesse turístico tem belas paisagens, como por exemplo a conhecida Chopilândia e um povo acolhedor. A igreja de São Sebastião, padroeiro da cidade, é um dos cartões postais. Valentim ainda carrega características de cidade típica do interior, mas que nos últimos anos recebeu investimentos com a abertura de novas empresas, novos loteamentos e outros empreendimentos que alavancaram o desenvolvimento da cidade. Para o atual prefeito, Adilson Segura, apesar do momento financeiro ser desfavorável, o município consegue se manter graças a alguns pilares da economia local. Uma cidade que tem um parque, um distrito industrial muito forte, ela tem uma agricultura consolidada, nós temos também prestadores de serviços, temos um comércio que se fortifica a cada dia e agora nós estamos tendo que o município nosso passou a fazer parte do MIT, é município de interesse turístico. Então nós estamos aproveitando as áreas que nós temos aqui e vamos ajustar elas, para que elas possam estar recebendo muitas e muitas pessoas aqui no nosso município como visitante. Valentim Gentil tem atualmente cerca de 15 mil habitantes e a tendência é que a população aumente nos próximos anos. Apesar disso, quem mora aqui não abre mão da tranquilidade. É o que conta Zélia, descendente de pioneiros do município, reside com a família há 70 anos em Valentim Gentil. Valentim Gentil é uma cidade tranquila, onde nós podemos assim ainda curtir, né, os filhos curtirem jardim, curtir a cidade, é uma tranquilidade, né, muito boa aqui. E várias cidades ainda não existe mais isso. E aqui nós temos esse privilégio de tê-la, né, com essa tranquilidade e beleza, porque Valentim é bonito. Valentim é uma cidade bonita, que tem vários pontos turísticos. Então, eu acho assim que é gratificante morar aqui em Valentim. Pela varanda de casa, Zélia conta que viu o desenvolvimento do município, que ela espera que só aumente no decorrer da história. Antigamente era agricultura, pecuária, né, agora foram crescendo. Foram as indústrias que vieram, aonde trouxeram pessoas de outros lugares para residirem aqui. Quer dizer, aqui tornou-se uma cidade harmoniosa, né, com pessoas de todos os lugares. Assim, Valentim e Gentilense são hospitaleiros, né, são pessoas muito hospitaleiras, né, então quer dizer, abraça a pessoa que vem. O mesmo desejo de progresso, sem perder a essência de cidade pacata, é o que deseja quem mora por aqui. Anseio de dias melhores, sem deixar de lado a simplicidade. Tenho muita gratidão por todos aqueles que já se esforçaram para fazer algo pelo nosso município. É dizer para a nossa população que nós precisamos de ter fé, fé, coragem, ânimo, para que a gente possa lutar, continuar lutando e acreditando que o futuro será melhor. Parabéns aí para toda a população, todo mundo conhece a cidade, já passou por lá, já morou, né, isso é muito legal. Realmente, Valentim acolhe muito bem os turistas que passam pela cidade. Mas vai fazer bem os turistas que passam pela gente. Então, vamos lá.